Já, é vinte, mano. Você marca pra mim, eu não tenho, hein? Ô, tem a moeda lendária lá no... Meu Deus, eu vou matar esse cara! Eu vou matar esse cara! Não, eu vou matar esse cara! Eu vou matar esse cara! Nossa, eu morar, você foi humilhada, gente. Eu vou te fritar! Humilhada, amassada, chora! Eu vou te fritar! Eu vou matar esse cara! Já matei ele, já. Matamos! Dá uma risada pra ele aqui, ó. O que já pode vir por causa disso? Vem cá, Moraes, vem cá, Moraes. Vem cá, Moraes. Não finalizei não. Morri! Morre de novo. Pode ser um pouco do show do mestre aqui, ó. Tá mastigado no mestre, tá... Você morreu de novo, Moraes? Já morreu. Então matei ele. Você foi progarado. Tá vendo os amigos dele aí, vai ver como fez isso. até foi amassado amassado que eu matei o cara na história a história é fácil de matar abre o baú ai vocês que eu já sento oi oh pete ta sem vida tu hein é eu sei eu vou procurar um filho junta 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 eu acho que tem um cara ali na frente é um cara ali ó tem missão de abrir baú aqui hein tem sim deixa eu ver se eu já fiz não ah lá o cara ó não tu traga o smg o que eu preciso da pistola mas você ainda tem que esbote achei na vida na vida na vida pokebola vai vai matei captura 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 os dois qual pokémon é esse não eu capturei dois em uma bokebola só caraca o 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 Foi isso, sou fã. Ah, mano, tem autógrafo não. Mata um dito aí que eu te dou, ó. Mata um dito aí, ó. Vou ganhar autógrafo do meu maior ídolo. Tem cara aqui, hein? Mata um youtuber. Nossa! Youtuber pobre. Tem cara aqui comigo aí, gente. Meu Deus, eu tô horrível nesse jogo. Preciso treinar hoje. Oh, dá-se dói. Mano, olha a minha vida. Cara com mestre, véi. Vamos ajudar ele, bó. Vamos capturar mais Pokémon. Acabou nessa Pokébola, véi. Não é Pokémon, é Pokémon. Eu ganhei três Master Ball, véi. Aí não tem como escapar, né? É, de Master Ball ninguém consegue escapar. Né, mano? Aqui é o meu tio, não consegue escapar. Olha o fantasma aqui, ó. Olha o fantasma aqui, ó. Não é fantasma? Fantasma agora. Ai, meu Deus! Maté a sua filha. Em cima. Vai descer. Em cima. Tá com medo. Eu sei quem matou. Eu sei quem matou. Eu sei quem matou. Am, dança, dança, dança. Amassadinho. Amassadinho. Ai, quitou. Quitou. Ficou putinho. Ficou putinho. Ai, é. Isso é muito tóxico, véi. Não pode fazer isso. Pode sim. Senão o cara vai desistir de jogar com ele. Então, né? Vai lá o Joãozinho. Nossa, Joãozinho. E aí, Gabriel, beleza? Ele entra na live e... Olha só os filhos, rapaz. Tem um cara aqui, ó. Deixa eu matar ele de Snipe, né? Vai atacar a bruxa, vai atacar a bruxa. Deixa eu aparecer. Eu não falei nada, véi. Eu matei ele no ar, véi. Por favor, vem Pokébola. Não vem Pokébola. Ô, maluco. Aí não é Pokébola não, né? Tá ruim ele me capturar, velho. Eu tô... Eu tô difícil. Vai Pokébola! Olha, eu ia falar que é a vista aqui, ó. Os dedos estão marxinhos, né? A vara que tá na roja? Que Deus! Os dedos caiu. O Chapolin tá falando que vai... Vai Pokébola. Chapolin tá falando que... Vai Pokébola! Chapolin tá falando que vai... Eu tô falando que vai... Oi,�! Boiola! Tem que comprar, meu caramba! A varinha. Pensei que ele gostava de varinha. Pô... Esse ursinho... Esse ursinho pokémon é meio difícil de capturar, né, mano? Mano, deixa ele ser livre, velho. Ele é lendário, mano. é um arceudo é um Mewtwo da vida parceiro esse aço Mewtwo assim é o arceudo é um Dragonite é um Dragonite eita porra é mas é difícil vai cadê cadê vai porque bola porque bola versão bala deixa ele vir aí deixa ele vir aí calma ai ai para você manda me respeita rapaz calma ai de sentar para tocar uma ideia com ele então você é o bambambam do Fortnite né tu né nossa toca tua melodia ai mano calma ai Icônica minha bunda Mestre você é um Deus velho Mestre o que você ia dizer para esse indivíduo matar o Icônica coitado calma ai calma ai ele levantou ele levantou tá pontuando velho ele tá sobrenatural velho se ele foi nao se eu quase morreu ai vamos desculpar se ele fica muito para nós é se ele rolar 913 ele vai humilhar nós puxar não é morto Aqui não tem nada. Agora vou matar. Morreu. Ai, coelho! Que pede! Te matei de uma vez, soltado. ... ... ... ... ... É tu? ... Esse cara não morre, não? Também tá, também Uh! Ajuda o Messi! Ajuda o Messi! Ai que Messi Cuidado, dude Eu não tô ruim, tio Coitado Ai, o Pedrovski Eu ia dançar, velho Ah, quando mata todos os contados Aparece isso Foda-se, eu vou pegar um Matei o Iconic duas vezes Fantasma e não fantasma A gente tá caro aqui O mestre é bom, viu? Vai! Eu gosto, eu tô com a matadura aqui Tá vindo, Galo? Que eu estou com a matadura Ó a ganga dos contados não vindo Ó a ganga dos contados não vindo Ó o mestre matou o King Mentira, né? Parece ali, mestre Gamers eliminou Fartal Meta a cara aqui, meta a cara Quem é o King? Mano Mano, eu tava olhando ontem Que coisa feia, velho, o Tommy Tirando onda com um Um fio de manito Ô, quando um pro player mata outro pro player Fica mal xingando um ao outro, mano Meu Deus! Não, mas aquele Tommy lá é o... Gosto de humildade, tá ligado? Isso é desagradável Não gosto de ver essas coisas ali Ainda bem que ele não entendeu nada Eu acho, não sei o que ele foi É, que tem nada Não deixou ele representar o server brasileiro Cadê ele? Só deu raio com a bolinha aí E ele lá em cima não parava de subir o Tommy Tava morrendo de medo O bagulho não foi, né? Vamos lá na T10 Mestre, eu acho que tem um portal aqui Tá cheio de portal, né? Eu acho o King o melhor que o Tommy O Tommy é mó ruim, velho Eu não acho que ele é bem, mas eu não acho que ele é melhor que o Tommy Não, mas ele não é tão bom assim, hein? É negócio, subiu Ele teve o que mereceu, né? E o King tirou onda com a cara dele lá na... Pensei Pensei O King está aqui nos eliminatórios agora, Chub 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 tem que estar com mais pontos Cadê o Goste? O Goste sumiu, né, velho? Vem embora o meu avô aqui Mara que morra Mara que morra Me abandonou Que é isso o Mestre falou? Isso vai morrer primeiro, palhaço Me abandonou um amiguinho Vai morrer de queda Quando ele cair, eu vou ter um resto Não, falta dois leves pra eu pegar o Wolverine, mano Falta dois leves pra eu pegar dentro de seu óculos Falta dois leves pra eu pegar o Wolverine prateado, pro Dourado Eu queria ser feliz Eu queria ser feliz a gente pode quem tem condições no momento que não tem tem problema mais fácil eu vou contribuir com minha inscrição e like vou obrigado velho é muito já velho ele vai me dar dinheiro mesmo fica tranquilo fica tranquilo que nós conseguimos ler a descrição seja humilde pronto é o médico não sou de na sua descrição seja humilde também causa calma aí para mim eu caí umas duas vezes da partida com o mestre né eu não entendi nada do mestre não tá jogando sozinho o cara que não é na frente deixa eu ajudar esse menino você não vai morrer eu sou lado mestre na sua frente tá nós tá com o peixe vento e pura é nós tá com o poder do do machado quanto era será se você atreve me atacar o fantasma voando ali é parado e que é o fantasma ali voando o fantasma ali parado na escada velho também existe o opa agressal de vez o cara o o o que susto mano meu Deus Aéu meu Deus! Aéu meu Deus! Tem cheidinho ai ou não? O cara já está em casa? Muito de 60º mano! É ó, é ó, o fantasma! A porra! Aéu meu Deus! Eu já vi esse noogames velho, noogames pro mano. Como era a mu? Pro? Eu vou naquela casinha ali ver se tem cheidinho ali velho, tu tá sem. Você tem um amigo que você remove ele e depois toda partida que você entra, você encontra ele na partida? Hum, acho que não, velho. Eu já vim ter campeonato. Eu tinha um cara adicionado, o nick dele era Victor Hugo, alguma coisa assim. Eu caí, mano, eu caí duas partidas seguidas, uma no time dele, no do aleatório e outro contra, e dois dias depois eu caí com ele na 3x3 do Victor Hugo. Já teve uma vez que eu tava no meu time, né amigo, aí terminou a partida, saí, joguei e vi ele lá no outro time. Mais de amigo assim. Mano, tipo assim, na primeira partida a gente tava no mesmo time, aí na segunda ele voltou pro lobby e eu apertei de jogar de novo. Só que aí a gente entrou na mesma partida, só que ele não tava no meu time, ele tava contra eu. Tem uma moeda dourada aqui, velho. Onde? A moeda dourada tá aí no cemitério dos bichos. Ah, eu quero, mano, cadê? Tá um pouquinho... Ah, depois eu pego. Depois você me fala, ô Pedro, onde tá a gente também? Tá aqui na cabeça do robô aqui, ó. Ah, tá. Não, não tá na cabeça do robô, tá aqui um pouco mais alto. Eu tive que construir no equipe do mundo hoje, quando tá na cabeça. Hoje de manhã, foi a mesma pra ficar na cabeça. Afendo. Tomara que o Deus tá e falha. Que? O cara tá velho. O cara tá velho. Sempre que eu falassem tão perto do microfone pra pessoa poder ouvir, sempre que atrapalhe. Ao invés de ouvir, esse cara não ouve nada. Olha lá, entrou na montanha. Olha lá, bicho. Cadê o LB? Oita, meu Deus! Oit! Oit! Não apareceu de nada. Não, tomou um surdo, tio! Eu acho que ele tava parado ali. Mataram o meu Deus. Ih, deu um mini shield aí, mestre? Ah, disse pra mim. Pega. Não roube algo. O cara é de cá, aparentemente aparentemente de cá. Aparentemente de cá. Ah, mano. Mano, eu só tenho formados, mas não vou explicar. Ah, mano, por que esse cara tá vindo em mim, só? Engraçado. Matei um. O... O Adrian. Isso é arma mista, vai lá pegar. Vamos ficar aqui, vamos ficar aqui. Fantasma, que é arma mista. O que é fantasma? O que é fantasma? O que é fantasma? O que é fantasma? O Ghost matou o Mungays, bro! O Ghost matou o Mungays, bró. Não, caiu na missa. Só snipes só, viu? Você vai ganhar essa bosta mesmo. Eu também acho. Matei um Nice Ai, eu tô me dando Nossa, eu tô Nossa, eu tô Resta, resta, resta Resta, resta, resta Resta, resta Resta primeiro Resta, resta primeiro Resta, resta primeiro Resta, resta Só falta um, só falta um, Goshi Só falta um Malouco Boa Jogo demais, velho Cê é louco Segura aí, Cacilda Terminou o pau, calma Resta, 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 resta Resta, resta Resta, resta Resta, resta Resta, resta